A nave chega na final, velho, falem o que falaram aí com o Underful, né, avisei que esse moleque era bom, mas também o JL, que major que o JL tá fazendo, e a nave é finalista, velho, muito god, resultado muito grande pra nave aí, não vem pra mim, né, acho que pra, não sei o que vocês acham, mas acho que a FaZe vem como grande favorita, mas a final é o jogo, né, pra você mudar todo esse favoritismo, essa história. Que good, velho, caramba, e aí, Tigrão? Tá, e é uma final que eu jamais pensei, velho, FaZe nave pra mim foi completamente surpreendente, só parabenizar mesmo, velho, esse nave aí sem simple é god, FaZe é a verdade, e... Gal, tem aquela mantinha ainda pra eu dormir aí no sofá? Ah, já dá, tá pra dar um jeito, velho, esse foi duro, né, tá sendo duro aí, né, velho, não vai ter o duro, caramba, velho.